E não são apenas as casas que precisam de cuidados, né? É importante ficar atento também às condições do veículo e fazer a manutenção correta. No Oeste Paulista, um balanço revelou que muitos pedidos de socorro envolvem problemas mecânicos. O balanço divulgado pela concessionária na Raposo Tavares revelou que houve aumento de quase 21% na quantidade de motoristas que pediram apoio por falta de combustível. Alta também de 66% por panes elétricas e 45% por problemas com os pneus. Pneu careca, lembrando, é infração grave com multa de quase R$ 200. O comparativo foi feito entre o fim de 2021 e o mesmo período de 2020. E há estimativa ainda de aumento de tráfego em 14% no Natal e 28% para o Ano Novo. Nessas condições, é fundamental fazer a checagem mecânica do veículo para não ter imprevistos na viagem. E durante a condução, respeitar os limites de velocidade, não usar o celular ao volante e usar o cinto. Outro fator que a polícia rodoviária destaca é não fazer, em hipótese alguma, ultrapassagens em locais proibidos. Acidentes como colisões frontais, por exemplo, lideram a lista com morte nas estradas.